Ele queria deixar para nós um legado Nós temos que aprender a servir aos outros Nós temos que aprender a ser pessoas que amamos e olhamos para o outro Eu tenho alma para oferecer para essa pessoa Isso não é algo a Baltinho, não é tudo a meu respeito, não é só a meu respeito O mundo não gira a redor de nós, meus amigos O mundo gira a redor de nós Nós temos que pensar nos outros Nós temos que servir os outros Amém? Amém Outra coisa E eu acho que Isso é para finalizar Eu não quero tomar muito tempo Teria um monte de coisa para falar Teria um monte de coisa para falar Porque são inúmeros os fatores que podem contribuir Para que uma igreja cresça Para que uma igreja alcance almas para Jesus Agora se você não pegou nada do que eu falei Até agora Por favor, pegue isso Que eu acho que é a mais importante Todas são importantes Mas A igreja que ela quer crescer Que ela quer ganhar almas para Jesus Quer crescer e amadurecer espiritualmente Essa igreja Ela põe em prática Aquilo que ela tem aprendido Você pode ir no melhor pregador Porque o que vem de gente Às vezes falar para mim Eu estou em muitas igrejas Ah Estou cansada Um dia disse uma amiga Vem para mim e fala Eu estou pensando em mudar de igreja Porque Eu preciso de algo mais Deep Alguma coisa mais profunda Acho que eu já alcancei O nível de aprendizado Ali naquele lugar Aí você olha para a vida da pessoa A pessoa não faz nada do que a palavra de Deus fala Gente Me perdoa de eu falar Você pode escutar um pregador mais eloquente Você pode escutar um pregador mais bem determinado Mais bem estudado O teólogo mais favor do Billy Graham Se você não pegou Aquelas coisas que ele falou Aquele ensinamento que ele falou E colocou em prática na sua vida Foram palavras jogadas ao vento Nós precisamos Aprender Que nós temos que colocar em prática Porque nós aprendemos Porque senão Sabe o que a Bíblia fala a respeito disso? E não foram Os apófos da boca de Jesus Quando ele estava lá no sermão da montanha Falando Falando da parábola do semeador Ele falou bem assim Lá em Mateus 7, 24, 26 Portanto Quem ouve as minhas palavras Minhas palavras E as pratica É como um homem prudente Que constrói a sua casa na rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela não caiu Porque ela tinha os seus alicerces na rocha Sabe o que é isso? Quando você aprende a palavra de Deus Você se alimenta da palavra de Deus E você põe em prática aquilo Porque funciona gente A palavra de Deus Ela é vida A palavra de Deus Ela é liberdade A palavra de Deus Ela é remédio Quando você usa A palavra de Deus Você escuta E pratica É como se você Você é chamado de Sabe Você está edificando a sua vida na rocha A sua casa na rocha O que é uma casa na rocha? Um alicerce forte Vem vento Vem tempestade Vem luta Vem doença Vem problema Vem filho rebelde Vem marido torto Que dá dor de cabeça Vem trabalho Que está te perturbando Vem crise financeira E você está ali Firme Firmado na rocha Você não abandona Jesus Você não abandona sua fé Você tem uma esperança Que você sabe Isso vai passar Isso vai passar Essa tempestade vai passar Porque eu tenho no meu barco Que é em Jesus Agora olha o que a Bíblia fala A respeito daquele Que não pratica aquilo Que ele escuta Mas quem ouve Essas minhas palavras E não as pratica É como um insensato Que constrói sua casa na areia E foi grande a sua queda Você vê pessoas Que ficam a vida inteira Na igreja Véio de igreja E vem uma luta Desapareceu Desanimou Você pode ter certeza Ele não praticava O que a palavra de Deus falava A queda A queda A Bíblia chama Daqueles que não praticam Aquilo que ela aprende De tolo Eu não quero ser chamada de tolo Eu confesso O standard As exigências Da palavra de Deus Você tem que viver Uma vida de excelência Mas ao mesmo tempo Nós sabemos Nós somos pecadores A Bíblia fala Que não há nenhum justo sequer Que todos Nós todos pereceram Porque a gente não consegue A gente falha E a gente falha Dia após dia Paulo mesmo disse Que aquilo que eu não queria fazer Eu faço Porque essa é a natureza humana Essa é a natureza humana Mas nós temos que ter Aquela determinação Eu preciso Eu vou fazer Eu não fiz Cair Tá bom Mas deixa eu voltar aqui Para o pé Deixa eu Deixa eu me concentrar Aqui Eu preciso fazer Aquilo que a palavra de Deus fala Eu preciso ter mudança Sabe por quê? Quando a gente Pede uma igreja A gente vai na igreja E vê muitos milagres Né? E Deus curando séculos Deus curando mal Deus continua fazendo Porque a palavra de Deus Fala que Jesus é o mesmo Ontem Hoje terá eternamente Né? Em Deus 13 e 8 Mas a maior transformação O maior milagre Que Jesus pode fazer Na vida de uma pessoa É a transformação Do caráter dela Sabe por quê? É a única coisa Que nós vamos levar para o céu A pessoa pode ser curada De uma cegueira E andar sem enxergar Um palo do nariz Porque não consegue Ver as maravilhas Que tem naquela palavra A pessoa pode ser curada De uma paralisia Que ela não andava E continuar andando Nos caminhos tortos Agora quando ela Há uma transformação Interna Quando há uma transformação E há mudança De caráter Que ela veja Eu quero ser igual a Jesus Eu não sou um Quando você recebe Jesus Algo tem que acontecer Na sua vida Você tem que sentir Um desejo Eu preciso ser transformado Começa a orar Se você ainda não chegou Nesse estágio Começa a orar Lá em Romanos Romanos 12 Se eu não estou enganada Que a gente tem que viver Com a renovação Da nossa mente Porque nesse mundo aí Tudo nesse mundo É o contrário Do que a palavra de Deus fala Você precisa ser o melhor Você precisa ter isso Você precisa ter dinheiro Você tem que ter um corpão Né? Essa imagem aí As mulheres sofrem Meu Deus Eu quem diga Olha aqueles aviões Que a televisão Que a televisão te oferece As propagandas aí De academia E a gente fica Naquela frustração Meu Deus Eu tenho que ser isso aí Porque a televisão Só mostra isso Porque essa é a visão do mundo O que Deus tem interessado Meus amigos Em cada um de nós É o nosso caráter Ser transformado E que essa igreja Ela possa ser uma igreja Que coloca a palavra de Deus Em ação na sua vida Porque é a única maneira De que nós sermos transformados Agora pra gente já ver A transformação E colocar a palavra de Deus Em ação Nós precisamos conhecer Ela tem que ter leitura Tem que ter leitura Da palavra de Deus Que possamos A partir de hoje Falar Senhor Me ajuda Me ajuda A ser essa igreja Que ama Aqueles que ainda não chegaram Porque Eu vejo Eu vejo um potencial Muito grande Pra essa igreja São pessoas que amam São pessoas que estão Segurando a barra Porque eu tenho rostinho Aqui ó Que eu conheço Da época Que eu fazia Encontro com Deus Que eu era solteira Ela era Vocês eram noivos? Já eram casados? Tá aqui ó Tu pica Mas não cai Não é verdade? Precisão De gente determinada Que precisa estar aqui Vê o Valdir Chega aqui Coitado Os obreiros Lá em Atos 7 6 Os discípulos Eles estavam Sobrecarregados A igreja crescia E aí começou A reclamação Ah, mas Por que aconteceu? Eles tinham tudo em comum As mesas eram servidas E aí Eles tinham que fazer tudo Eles tinham que ir lá Servir a mesa Eles tinham que ir lá Fazer a palavra Eles tinham que ir ali orar E ele falou Pera, pera, pera Pera aí Isso não tá certo Nós precisamos escolher É lá na escolha dos 7 Nós precisamos escolher Pessoas Pra poder nos ajudar A servir a mesa Porque nós precisamos Nos dedicar A oração E a palavra E aí às vezes Eu quero colocar isso Que às vezes A gente espera Que o nosso pastor E eu falo por mim Porque eu esperei Mude Graças a Deus O Senhor me ensinou Mas eu achava Que o pastor Tinha que estar Em tudo em conta É coisa da igreja Ah, mas o pastor Não vem aqui Porque o povo Que gosta de fazer Evento Que gosta de estar Fazendo as coisas É povo brasileiro Na quarta tem oração Aí daí a pouco Nós temos A festa das mulheres Isso é bom Porque é uma característica Nossa Mas a gente espera Que os líderes Estejam sempre em tudo Meus amigos Eu vou falar uma coisa Que eu aprendi aqui Na palavra de Deus O pastor Ele tem que se dedicar A oração E a palavra de Deus Como que nós queremos Que um pastor Ele seja um mestre Na palavra de Deus Se ele tem que preocupar Com tudo Porque não aparece gente Pra poder ajudar Nós precisamos Arregaçar nossa manga Eu creio Que aqui tem Muita gente talentosa Que pode ser Abrir mão do seu tempo Do seu conforto De uma, duas horas Em casa E vir aqui Olha Eu não sei quem são Os obreiros aqui Eu estou disposta A ajudar O que você precisa Os diáconos Que trabalham incessantemente Olha O que eu posso fazer Pra poder ajudar O que eu posso fazer Porque A partir daí A palavra de Deus E a gente tem a impressão Mas eu vou ficar Eu vou limpar banheiro Eu vou servir mesa Eu vou fazer comida Eu tenho um talento maior Entendeu Eu tenho talento Pra poder pregar Eu tenho talento bom Pra poder Tá cantando ali Tudo bem Nós precisamos Tudo isso Mas Estevam E o Felipe Que é um dos sete Que eles foram escolhidos Eles tinham todo esse talento Pra pregar Pra ministrar a palavra A palavra de Deus Fala que eles faziam Maravilhas Ainda assim Antes deles fazerem Todas essas maravilhas Eles começaram por ali Servindo mesa Um diácono Servindo as pessoas É isso que Deus Quer de nós Às vezes você acha Que é um trabalho Insignificante Mas aquilo ali Vai te levar Pra um lugar Que você não imagina Mas Deus Às vezes quer conhecer O nosso coração Não está realmente Disposto a servir Ou ele está afim De status Que a igreja Eu falo a nossa igreja Porque nós somos Um povo só Com diferentes nomes Em diferentes locations Em lugares diferentes Nós somos a igreja do Senhor Um povo comprado Por nação santa Vamos gente Amar a nossa igreja Vamos amar a igreja De Cristo Vamos amá-la de maneira Que quando a gente Ouvir alguém falando mal Da nossa igreja A gente vai defender Muitos e carros Aqui é cheio de gente Imperfeita mesmo Mas lá tem o amor de Deus Tem o amor dos irmãos Que nos protege Que nos ajuda Que ora por nós Amém Amém igreja Amém Vamos levar pra rumorar Senhor Deus Parzão